O bebê tem saudade de você, tá fazendo o que? Tô contando as horas pra te ver, só pra não esquecer Eu nunca esqueci tudo que a gente fez Naquela cama, naquele quarto Eu nunca esqueci tudo que a gente fez Nós reçoando com o ligado É que seu corpo, meu quarto é só Mostra a saudade do seu lobby Daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama no que eu vou, é que seu corpo Uh, meu quarto é top Mostra a saudade do seu lobby Daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama no que eu vou Saudade daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Na maldade Saudade daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Pra maldade Saudade DJ Vitor Bate forte Quero me esquecer Eu nunca esqueci Tudo que a gente fez Naquela cama, naquele quarto Eu nunca esqueci Tudo que a gente fez Nós dois suando Tô mais ligado É que seu corpo Uh, meu quarto é top Mostra a saudade do seu lobby Daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama no que eu vou É que seu corpo Uh, meu quarto é top Mostra a saudade do seu lobby Daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama no que eu vou Saudade Daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Na maldade Oh, saudade Daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Pra maldade Por saudade Por saudade